Música 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 Eu cheguei a conclusão, meus amigos Que na vida do crente nós passamos por prova dele Não adianta dizer que somos diferentes das pessoas do mundo Às vezes nós sofremos até mais Mas a nossa diferença é que nós contamos com a força extra lá de cima Que é tudo de boa na nossa vida Música E nós precisamos se comportar, aprender a se comportar na hora das pernas Nós precisamos aprender a se comportar, Senhoras e senhores Na hora que algo não der certo Naquele dia já não teve somente essa economia tocada Tocaram nos pés de Jó e além disso tocaram na família de Jó Música Música Ô diabo, você não vem de passear pela terra um dia Ô senhor, você não vem de hora? Não, não vem de passear por ali, por ali e tal Olha, olha, olha uma coisa linda como Deus acredita no céu Deus acredita em você, sabia? Deus disse a ele, tu vir-te de meu cérebro, Jó Que belezura de crente, você viu? Música Sabia que Deus também desafia as trevas por causa de você Ele mandou seu filho morrer na cruz Porque acreditava que seríamos uma geração diferente Música E nós temos que fazer isso acontecer nesses dias Não podemos nos calar Música Cada um após o outro Sem esperar o que tem mais de falar Que triste, gente O crente mais crente que eu conheço e tocar no dedo do filho dele Fica bravo Música É a graça de Deus que eu estou aprendendo em seu lugar Aproveita que se quiser dar agora, pode agora Fica à vontade Eu não vou arrepender ninguém Pode adorar o mestre que eu não tenho nada a ver Eu não posso andar na igreja, meu Se quiser adorar, pode adorar que eu entro lá em cima Fica aqui dentro também Música Onde ela ficou de camarade, pode cobrir Ó, tá vendo? Joga já até cá Joga lá Ó, o que o senhor vai fazer Já rasgou a roupa, rapaz Ixi Aí a mulher tem joga, oitado Meus irmãos, por muitas vezes eu julguei a mulher tem joga Por muitas vezes Mas meu amigo, se eu tivesse lá, tivesse morrido um filho meu E eu tivesse perdido todos os meus bens Eu teria que se comportar talvez até pior do que as pessoas tem joga A mulher ficou louca Vendo a marida dela sofrer daquele jeito Mas, ó A maldição está meus irmãos Para que eu salva a igreja Para com isso O diabo ficou lá perto Vendo o que ia acontecer com o trono Ele já começou a rasgar as roupas Ficou muito triste E o diabo, eu tô vendo Ele vai chutar o pau na barraca agora Ele não vai quando eu percebo a igreja Tá vendo? Deu certo Cadê? Deus tem que fazer o que lhe não fez O que lhe não dá? Aí Aí Jó começou a fazer isso aqui Eu disse O diabo, o que que tá acontecendo? Para aí Não é pra Jó fazer isso aí Isso tá ficando estranho Ô Jó Para com isso Jó Jó que história é essa Para Jó Para Jó Aí que uma vez só Já foi com o pão Colocou o rosto no pão E disse Quer saber? Deus me deu Deus te amou E não vai no céu Não vai no céu O verdadeiro crente Supriendo o diabo Pastores Aí Jó Aí fez uma retrospectiva Menino Deixa eu ver aqui Perdi ovelha Perdi o medo Camelo Perdi tudo Mas tem uma coisa Que o diabo não tirou de mim É que o diabo assinou O que foi? Aí Jó disse Eu não há Eu não há Simplesmente A Deus Cadê o santo A nossa Não vai no chão 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 A edição Aleira 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 Eita que lindo aí Aleluia 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 Meu nome era Senhor O pecado não merece glória Mas só ele Aleluia Que o pecado não merece glória Que o pecado não merece glória Que o pecado não merece glória Eu gave strive As perdidas Us pouca isso Am stated Te ameaça Na im続agem Ai que Deus voca O Te ameaça O deserto Amém. Amém.